Meninas, acho que a gente tá aqui batendo um papo, né? Aqui no CT. Eu queria saber qual que é o segredo de vocês terem essa cinturinha. A Rayane treina que nem um trator, pesada pra caramba. Mantém essa linha de cintura aqui no palco, parece dessa finurinha. A Fran nunca viu uma cintura tão fina, tão fina, principalmente quando você tá ali na fase final, né amiga? Parece que tira os seus órgãos internos e fica... A Fran parece que tá quebrada. Não, vamos contar com a galera. Será que a gente abre a caixa de Pandora? Por favor, não só pra mim, mas pra todas as meninas que estão assistindo. Eu quero saber aí, quem quer saber qual que é o segredo pra ter uma cintura fininha. Pra ter uma cintura fininha, manter a linha de cintura mesmo que você tenha nada pesado. Eu acho que a gente pode contar pras meninas, hein? Com certeza, vamos sim. Se a gente puder dar de dica aí pra vocês colocarem em prática, a gente vai fazer. Ó, você que quer manter a cintura fininha ou quer afinar a tua cintura, fica aí no vídeo. Ou recuperar, amiga. Recuperar a cintura. Porque assim, tem muitas meninas que acabam perdendo a linha de cintura por uns anos de treino. Várias, ao longo dos anos, né? Ao longo dos anos. Então, assim, se você não tem uma cintura fina, a gente vai te dar umas dicas pra você criar essa cintura fina e pra você que tinha e perdeu, pra você recuperar também a tua linha de cintura. Então, bora lá, pega o caderninho. Pega o caneta na mão, que a aula vai começar. Vou fazer até um brinde de buster aqui, ó. Brinde. Cheers! A nossa cinturinha. A nossa cinturinha bem. Bom, vamos lá. Apontuamos, então, cinco principais dicas pra vocês fazerem pra manter a linha de cintura. Vamos começar com a Fran, então. Fran, o que é fundamental pra você e pra galera que quer ter a cinturinha fina e não perder a linha de cintura? Primeira dica. Pra mim, uma das coisas essenciais que fazem toda a diferença há anos aí que eu pratico é o vácuo, o LPF, né? Antigamente eu fazia mais o vácuo, que o vácuo é só pra realmente você puxar a sucção. E depois eu comecei a fazer um trabalho de LPF que daí tem toda a postura, ele te ajuda a respirar melhor. Então, assim, é diferente. As pessoas acham que é a mesma coisa, mas é diferente. Ele trabalha a parte abdominal por dentro, né? Exato. Eu falo, transversa abdominal. E você pratica assim quanto tempo? Todo dia? Eu pratico todos os dias. Em jejum eu prefiro. Cinco minutos já tá muito bom. Aí perto de campeonatos eu faço dez minutos de manhã e dez minutos antes de dormir. São duas sessões. Pra mim, assim, faz muita, muita diferença. E eu acho que as pessoas acham que o abdômen é só os gominhos. E não. Essa parte ali do vácuo faz muita diferença pra você ter esse autocontrole da respiração. Você tá aqui, mas tá com a postura boa, tá? Inclusive, vou até puxar um gancho. Se o pessoal quiser, a gente traz um vídeo só sobre isso. Trazemos um profissional pra ensinar. Então, comenta aí se vocês querem um vídeo sobre LPF, sobre vácuo, que a gente pode trazer esse conteúdo. Raiane, segunda dica. O que ajuda essa galera na cinturinha fina? O que ajuda muito, assim, até como profissional de educação física, né? Estudando aí por anos anatomia. Principalmente pras meninas que querem construir uma linha de cintura. Eu acho fundamental não deixarem de treinar superiores, mais específico dorsal. Porque quando você tem a dorsal desenvolvida, essa partezinha aqui debaixo do braço, né? E vem pra parte da cintura. Se ela tá desenvolvida, esteticamente a sua cintura vai ficar mais fina. Então, você desenvolver essa musculatura é fundamental. Se você quer construir um VT hiper bonito. Que são ombros desenvolvidos, uma dorsal bem desenvolvida. Não tanto e nem tão pouco. É um meio termo ali. E até as meninas atletas, quando vão fazer a pose, a dorsal aparecendo ali, dá um aspecto de cintura bem mais fina. Aquela ampulheta que a gente fala, né amiga? Isso, fazendo aquela ampulheta, fazendo um X ali do seu físico. Exatamente. Eu acho que faz toda a diferença, com certeza. Você vê que tem meninas que às vezes você olha, ela tem aquela cinturinha fina, mas é retinha. Aquela coisa reta. Exato. E realmente, quando abre a dorsal, aí sim, evidencia mais ainda a cintura. E fica aquele X, aquele VT, porque todo mundo acha sensacional. Nas categorias fitness, né amiga? Ah, muito bom. Verdade. Terceira dica, também, que não pode faltar pra ajudar nesse processo. Tem uma coisa, assim, que eu falo que fez muita diferença, que eu também não faço há tanto tempo. Então, essas dicas que eu tô dando, essa dica que eu vou dar pra vocês, é uma dica que eu faço, sei lá, menos de dois anos. E olha que eu sou atleta há quase seis anos. São reais, hein, pessoal? O que elas fazem no dia mesmo. Estamos compartilhando aqui com vocês. É, usar as enzimas digestivas e os probióticos. Pra não ficar com aquela... Exato, porque daí o que acontece? Em vez de parar ali aquele alimento, não. Você faz a digestão, então, você tá sempre... Com a sensação de estômago vazio. Exatamente. Você não fica com aquele estômago alto, acabou de pesar. Fica com aquele estômago alto, aquela sensação pesada. É porque tem alimentos que digerem bem mais rápido. E tem alimentos que são mais lentos. Então, quando você usa os probióticos e toda a tua flora intestinal ali tá funcionando super bem, a linha de cintura, com certeza, fica mais amada. Se você ver que a pessoa tem a cintura fina, mas ela tá listofada, né? Tem a que não tá com ela colada lá comigo. A gente fala que o abdômen não é... Ele não é tão... Tipo assim, tem gente que tem um abdômen forte, mas é aquele protuso. Então, ele não consegue, né? É justamente por essa má digestão. Quando a gente fala de alto rendimento, tudo isso faz diferença. Tudo faz diferença, né? Tudo. Um alimentozinho que ficou ali flutuante... Exato. Já tem que mandar embora. Não tinha direito, com certeza. Porque faz muita diferença no pau. Olha... E assim, chegando perto de preparações, eu não sei você, Rai, mas eu intensifico até o uso. Por exemplo, o que eu faço? Quando eu tô em período de off, eu uso nas três refeições principais. Que é amanhã, meio-dia e noite. E depois, quando eu tô em preparação, eu uso em todas as refeições. Então, a gente intensifica aí pra justamente intensificar a... A gente não quer... A rejeição. É isso. Subir no palco com essa sensação de tá cheia ainda. Então, a gente intensifica o uso das enzimas. Eu também faço uso de enzimas na fase final, eu dou até uma intensificada. Mas no meu dia a dia, eu já faço uso. Eu acho fundamental esse cuidado de... Com o nosso estômago e com o nosso intestino. Sim. Que a maior absorção do nosso corpo tá no intestino. Então, se o intestino tá funcionando... Se o intestino tá funcionando bem, se a gente tá cuidando dele, tudo funciona. Tudo funciona. Quarta dica, Rai, pra galera. Quarta dica, gente. Eu acho fundamental. É... Você treinar o bracing. O que é o bracing? O bracing é você... É ativação do seu transverso. Porque o que as pessoas veem o abdômen, o abdômen... As pessoas só veem os gominhos, né? Mas tem o músculo que vocês não veem, que tá por dentro do nosso corpo. Lá por dentro. Bem, bem... Que é a nossa cintura. Que é o nosso cinturão natural. É a nossa cinta natural, né? E quando a gente treina ele, quando a gente condiciona ele, A sua cintura automaticamente vai afinando. Você consegue segurar melhor o seu abdômen na hora de fazer os exercícios. Porque a gente que treina com bastante carga, treina com muita intensidade, A tendência do nosso abdômen é relaxar. E com o tempo de treino ele vai ficando protuso, ele vai ficando estufado. Então se você treina o bracing, eu treino o bracing junto com o vácuo. Não sei se a Fran treina também, mas eu faço o meu treino de LPF e junto com a LPF eu já faço o bracing. Eu gosto de fazer também ativação no chão, né? Exato. As posições, né? Exato. Porque assim, a gente pensando, ah, é tudo a mesma coisa. Não, é diferente. Depois que você aprende a ativar o bracing, você tá no carro, você ativou o bracing. Você tá lavando a voz, você ativou o bracing. Fica na postura, tá? Sim. Já ativei. E na hora do exercício, né? É uma consciência corporal muito grande, que você começa a levar não só apenas durante os exercícios, mas você começa a usar no teu dia a dia, na sua vida, na sua rotina. É como eu falei, às vezes a gente tá ali, ai, tá toda... Não, fica no bracing. Você ativou o bracing, que na verdade é o centro do nosso corpo, você melhorou tudo. Não, a postura, a curvatura, às vezes você vê uma pessoa totalmente assim, sem postura, só o fato dela se encaixar já parece que a curva do corpo muda, né? E você não consegue ficar assim ativando o bracing. Você ativou o bracing, automaticamente você corrigiu tudo. É verdade. É impressionante. Com um passo de mágica, né? Mas exige treino, exige muita consciência corporal. Então é algo que você tem que ir construindo e treinando todos os dias. E falando em cinturão aí... Quinta dica! Quinta dica! Amiga, você usa cinta? Que é um álbum bem polêmico, né? O que você acha da cinta? Eu gosto muito de usar a cinta, principalmente em reta final de preparação, porque, gente, a cinta em si, ela não vai afinar sua cintura. Não vai fazer você emagrecer com mais laranja. Não vai fazer você emagrecer. Muita gente aí compra a cinta na ilusão de que isso vai eliminar aquela gordura e tal. Não, gente. A cinta, ela vem como a cereja do bolo, nesse caso. Depois que você tá fazendo tudo, depois que você já tá treinando há muito tempo, você tá fazendo a sua dieta, o seu cardio, tudo ali 100%, aí você coloca o uso da cinta, que eu acho que a cinta, ela ajuda a drenar essa região. Não tem como a gente ficar fazendo drenagem o dia inteiro, né? Drenagem manual. Então, eu acho que com o uso da cinta, a gente consegue drenar, consegue deixar isso aqui bem sequinho, assim, bem fininho, né? Vem pra complementar. É um complemento. A cinta é um complemento. Eu gosto, eu uso, mas cinta não é pra todo mundo. Pra você usar a cinta, você já tem que ter uma boa postura, porque acaba que, gente, que tem má postura, coloca a cinta e fica com a postura pior ainda. Então, a cinta já é pra pessoas de alto rendimento. Eu falo que cinta não é pra todo mundo. Eu, assim, o meu primeiro contato que eu tive com cinta foi pós-parto. Porque, assim, muitos médicos falavam assim, não pode. A minha médica falou assim, você vai sair da maternidade com cinta. E pra mim foi essencial. Eu fiz duas cesarianas, né? Não sei se você sabe, mas eu fiz duas cesárias. E, assim, a parte ali da cicatriz, a parte, né, ela fica mais enxada. Eu acho mental tudo. Então, assim, eu saí da maternidade com cinta. E, pra mim, fez toda a diferença na recuperação, ali, do meu corpo. Voltar o teu corpo, né? Porque, assim, quando a mulher, ela tem, ela acaba de ter filhos, os órgãos, eles estão como se fossem perdidos, soltos lá dentro, né? E o teu útero, ele tem de o quê? Ele tem, não sei quantos dias, ele passa se contraindo pra voltar ao normal. Então, se você ajuda, se você mantém tudo ali sustentado, isso, né? Com certeza, o teu corpo, ele sofre menos com essa falta ali. Então, o meu primeiro contato que eu tenho com cinta, eu gosto de cinta, eu uso cinta. Eu indico cinta pra quê? Pra você, como a Rai falou, ter uma consciência corporal, de você botar a cinta e não ficar com aquele abdômen solto. É você ativar o brace e tá ali com a cinta. Então, assim, pra te ajudar na postura, na drenagem, como a Rai falou, nessa consciência corporal de você. Então, assim, eu acho que a cinta, ela é, assim, a cereja do bolo. Ela é um auxiliar, aquela coisa que você fala, uau, o que eu posso fazer agora? Eu já faço o brace. Eu já faço, faz tudo, né? Complemento. Eu uso as enzimas, o que eu posso fazer? Usa cinta. Então, assim, eu acho que realmente a cereja do bolo, eu, Fran, particularmente, adoro o uso cinta. Só não uso pra treinar, gente. Porque aí, em vez de você usar teu cinturão natural, você usa um auxiliar que não há necessidade. E por falar em treino, então, já que a gente deu as cinco dicas, as cinco dicas das melhores do mundo, eu, como profissional de educação física, vou dar a sexta, que na verdade é pra você não fazer. Não faça isso. Isso é não faça, tá? Então, elas deram o que é pra vocês fazerem, eu vou falar a última agora pra não fazer, a dica extra pra não fazer. Gente, se você quer manter uma linha de cintura, se você quer preservar essa linha de cintura, não treine abdominal com muita carga, não treine o brico, não fique exagerando nesse volume. Faça os seus abdominais de forma consciente. Pode fazer concentradinho, sem colocar muito peso, sabe? Controlando o movimento. Não precisa colocar muita carga, às vezes se pendurar e ficar fazendo abdominais, tudo que for cruzado, tudo que trabalhar o seu oblíquo. Então, abdominais que você faça essa rotação de cintura, que você coloque carga, você vai alargando. Tanto que se vocês repararem, né? Algumas atletas... Ele é um músculo. É um músculo. Ele vai hipertrofiar. Assim como se você olharem as atletas, né? Falando nas atletas, a Fran, a Rai, atletas de alto nível, elas têm o abdômen marcado, porém você não vê tanta hipertrofia da parte externa do abdômen dos gominhos. Vocês ficam totalmente definidas, com o six-pack totalmente desenhado, mas sem hipertrofiar. Exatamente, por causa desses hábitos. Eu vou aproveitar, amiga, e entrar nesse gancho aí que você tá falando, justamente pra falar do que a gente falou ali no início de recuperar a linha de cintura. Porque o que você tava falando, antigamente eu treinava muito pesado. E assim, eu sempre tive a cintura fina, mas eu tava perdendo a cintura fina, por quê? Porque eu vinha de treinos muito pesados, com o abdômen solto, treinando com muita carga do abdômen. E o que a gente fez? A gente tirou todos os abdominais com carga. A gente começou a fazer só com o peso corporal pra manter o tom. Trabalhado, né? Mas ter o tom, mas sem hipertrofiar. Exatamente, e começou a usar os exercícios hipopressivos, que são esses que a gente falou, né? Que puxar o abdômen pro centro, né? Então, se você quer aí recuperar a tua linha de cintura, coloca em prática, que eu tenho certeza que dentro aí de três, seis meses, você vai ver uma diferença gigantesca na tua linha. É só você pensar anatomicamente. O oblíquo, ele fica aqui embaixo, ele fica nas laterais. Se você treinar ele hipertrofiar, isso vai alargar a sua cintura. Então, não treina essa parte. Treina o reto abdominal, concentradinho, faz os populações. O maior erro de muitas meninas aí é achar que o abdômen vai secar a barriga. É, o que seca a barriga, ó. É a dieta. É a dieta. Então, não adianta você se matar na academia e fazer um milhão de exercícios de cabeça pra baixo, de um lado, de um lado. Porque não vai adiantar e comer tudo errado, não vai adiantar. Então, depois que você já faz sua alimentação certinha, insira essas dicas que a gente deu pra você. Vídeo de milhões, hein? De milhões. Essas dicas do que não fazer, que eu tenho certeza que se você não tem linha de cintura, você vai conseguir. Ou se você perdeu sua linha de cintura, você vai recuperar. É como a Raí falou. São as dicas que a gente gostaria de ter ouvido quando a gente começou e a gente não tinha. Não tinha. E olha, a gente trazendo esses conteúdos pra vocês. Conteúdos femininos com os melhores atletas do mundo. Então, compartilha com as amigas, manda esse vídeo, coloca em prática. E também deixa aí nos comentários se vocês estão gostando dos conteúdos. O que vocês querem saber? Gente, a gente tem aqui, ó, as duas que fazem parte ali do top 5. Uma das maiores referências a gente tem no Brasil, né? A gente tem o Brasil, a gente tem o mundo aí. E temos nossos tímidos, dispostas a ajudar vocês, né? Então, comenta aí o que vocês querem. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal se você não é inscrito. E se prepare, porque agora é surra de conteúdo aqui na Dark House. Beijo, beijo. Beijo, gente. Até a próxima.